Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora acordar, bora animar, bora viver essa quarta-feira maravilhosa. Carnaval tá aí batendo a porta e eu vou abrir pra ela. Oi, tudo bom? Galera, eu já acordo com a cabeça doendo, eu queria saber o que acontece, o que eu arrumo durante a noite que a cabeça acordou doendo. Vai entender, gente, um trem desse? Eu já falei, isso não dá certo pra mim, eu não sei por que vocês insistem, eu já falei, esse tipo de shorts, ó, não dá, não inveja, vocês insistem. O Tom Tom bateu o dedo dele no mesmo lugar aqui, meu, que eu batia aquela vez. O dedo tá dormente real. Ah, então o Tom Barra também não é assim, não. Não é verdade, não é certo? Tá dormente, diz ele que o dedo tá dormente. Ele quebrou? Ah, pronto, agora acabou. Olha esse press kit que eu recebi aqui, gente, que coisa maravilhosa. Eu e o Joseph, né? Olá, Virginia, olá, Zé Felipe. E, véi, olha o tanto de coisa que tem. Tem um micro-system, um sol. Tem aquele bichinho, tem um micro-system. Tem aí dentro. Gente, tem ioiô. Cara, isso aqui na escola era ostentação. Isso aí era ostentação, só a pessoa que tinha dinheiro que tinha. Olha, tênis, Zé Felipe ganhou, ganhei tênis, all-star. Não serva pra mim. Claro que não, não vou te dar. Não vai sim. Vai sim. Vai sim. Vinho finalizado, deu pra dar uma suada. Boa. E tá bom. Gente, eu tô treinando, tipo, de aplicativo de celular. Eu baixei e tô fazendo em casa. Treino de, tipo, 15, 20 minutos mesmo, porque eu tô sem tempo. E tá sendo isso. Experimentando roupas para o carnaval. Que vai ter show do Joseph. Tô gravando um vlog também pra eu sair no canal. Vai sair hoje, se eu não me engano, às 7 horas da noite. E vou mostrar os looks todos pra vocês que eu vou levar na viagem. Só look e bafo. Aqui numa fome, que se der no Cris Redentor, ele fecha os braços. Fecha o quê? No Cris Redentor. Ele fecha os braços. Zé Felipe chega já já. Já já não. Chega daqui a pouco. Já já, daqui a pouco é a mesma coisa. O tempo aqui em São Paulo, como deu uma virada, gente. Não dá pra ver, mas tá chuviscando. Dá pra ver aqui no corrimão, tá vendo? Nú. E aí, galera. Tô aqui. Deitada, sem fazer nada. Literalmente, fazendo nada. Mexendo no celular, tipo. Esperando a hora de eu começar a me arrumar. Que vai ser daqui a pouquinho também. Começamos por aqui, gente. Graças a Deus. Tava cansada de não fazer nada. Amanhã eu vou arrumar coisa pra não fazer o dia inteiro. Eu odeio ficar sem fazer nada. O que aconteceu hoje. Ai, me sinto, sabe? Tipo. Aqui. Passando uma makezinha na perna. Vamos. Ai, gente, contábil. Manoel, aproveita que você levantou e pega uma aguinha. Nossa, né? Vamos fazer, né? Vamos aqui. Você vai comprar uma porroca. Vai comprar uma porroca. Gente, esse podcast, eu tenho certeza que vai ser um arraso. Vai começar. Você vai achando que vai arrancar coisa da gente, amor? A gente vai arrancar coisa de você. Você vai virar o contrário. A gente vai entrar. Ele não vai. Tá no briefing. Ele falou? Não existe festa sem o Álvaro. Não existe festa. Porque o Álvaro é como se ele fosse parte da decoração. Sabe a barraca da açaí? Tem que ter, Álvaro. Álvaro é arroz de festa. O que ele dá? Aeroporto lindo. Boate gay TomTom. Tô aqui pronta pra dormir. É, passei esse cremezinho aqui embaixo do olho que a Pri me ensinou. Por isso que tá fazendo muita maquiagem. Tem que dar aquela hidratada a mais, sabe? Lavei cabelo. Não vou secar super errado. Mas eu tô muito cansada, gente. Muito mesmo. Isso. Uma boa noite pra vocês. Durmou com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco eu tô aqui de volta, se Deus quiser. Pra um dia cheio de compromisso. Tá bom? Um beijo. Amo vocês demais. Daqui a pouco eu venho que falar melhor com vocês sobre tudo. Tchau.